Meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o 78º pecado que está na palavra de Deus. 2ª Crônicas, capítulo 28, versículo 25, que diz E dormiu, e também em cada cidade de Judá, fez altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Acabe, fechou a casa de Deus, os móveis foram quebrados, você entende, fecharam a casa de Deus, há muita gente que quer fechar a casa de Deus, e Acabe, ele fez isso, interessante que a casa de Deus sempre foi algo protegido, mesmo pela sociedade, mas Acabe, ele, ele era rei, ele quebrou os móveis, os antecilhos da casa de Deus, fechou as portas, e em todos os lugares edificou para si, para ele, altares, para queimar incenso a outros deuses. O que é um Deus para o ser humano? Um Deus para o ser humano é aquilo que vem em primeiro lugar. pode ser, pode ser o seu dinheiro, pode ser a sua fama, pode ser um filho dele, ou a esposa dele, ou o nome dele, vem em primeiro lugar na sua vida, e aquilo tem muita importância coisa para ele, porque agora aquilo é algo que ele se firma naquilo. Vocês entendem? Para uns até, o Deus dele é a política, outro, a cultura dele. Vários deuses têm se levantado no coração do homem, e aquilo que fica no coração, mais dia, menos dia, menos dia, ele sai do coração e torna-se algo externo. Acabe, que era um desviado, um rei, porém, desviado, afastado de Deus, dominado pela mulher, que fez ele, ao conhecer outros deuses de outras nações, ele foi pegando aquele que era mais importante para ele, para a vida dele, como se ele nunca fosse morrer, e o que fez ele, trouxe para o seu coração e depois trouxe para a sua nação, e edificou altares para queimar incenso a outros deuses, que não podem fazer nada pelo homem. Não, estes deuses que aí estão, nada podem fazer pela tristeza, pelo sofrimento do ser humano, pela enfermidade que o ser humano carrega sobre si, pela angústia dele, pela derrota familiar, estes deuses, estes deuses nada podem fazer. Acabe, ele conhecia profetas de Deus, conhecia, ele conhecia homens de Deus que podiam operar milagres, conhecia. Ele conhecia, ele conhecia, ele conhecia, mas ele, na sua posição como rei, era tão exaltado que nada ele podia prestar atenção. São como líderes, muitos políticos líderes, muitos obreiros líderes, chefes religiosos líderes, que não ouvem a ninguém, eles só ouvem o seu próprio coração e enganou-se ao coração do homem mais do que qualquer coisa. E quem conhecerá o coração do homem? Quem conhecerá o coração do homem? estava, acabe, com grandes problemas na vida, porque ao invés de oferecer sacrifícios ao Deus de seus pais, de seus avós, ele começou a oferecer sacrifícios a outros deuses. hoje nós vivemos a mesma situação, nós temos que saber, escolher a quem vamos oferecer os nossos sacrifícios financeiros, sacrifícios de louvor, sacrifícios de vida, de renúncia. Nós temos que saber para quem nós vamos oferecer. não como acabe, que terminou muito mal, nem foi sepultado com os reis, porque ele era rei no trono, mas nas suas ações era um menino rebelde. era um menino que não tinha nada para ensinar a seu povo, o povo que ele dirigia como rei, era um rei fracassado. Há muitos líderes hoje que a única coisa que parece bonito nele são as suas roupas, seus ternos, seus carros, suas casas, mas as suas ações são pobres, o seu verbo é pobre, o seu raciocínio é pobre. Mas, meus queridos irmãos, nós temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, qualquer dúvida, nós vamos para a palavra e vamos ver aonde está o erro na nossa vida. setuagésimo, setuagésimo pecado, oitavo pecado, digo, edificar altares de deuses estranhos para oferecer sacrifícios. Nós temos um Deus, basta. Esse Deus que mais dia, menos dia, quando o homem cerrar os seus olhos, ele vai para a sua presença. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Porque, por bondade de Deus, este vídeo vai para 240 países. Que o Senhor te abençoe, e abençoe a mim também para eu poder continuar fazendo aquilo que eu devo fazer. Saiba que estamos vivendo os últimos dias. Não há mais como continuar sem perceber que o Senhor se aproxima no horizonte. E depois do rapto da igreja, teremos a presença do anticristo na terra para enganar os homens. E depois, anjos do mal, para atormentar a todos que por aqui ficaram. Que Deus te abençoe a todos nós, hoje e sempre. Amém e amém.